Música Ao me deitar O céu me ouve agora Estou criativo assim na casa Depois de me dar o meu inteiro As devastades de inverno vieram E escureceram o sol Depois de tudo o que passei A gripo assurou E o olho para você E o olho para você Depois que toda minha força se foi Em você posso ser forte Eu olho para você Eu olho para você E quando as melodias se foram Em você ouço uma canção Eu olho você Depois de tudo o que passei Depois de tudo o que passei Depois de tudo o que passei E cada caminho que tomei E levou meu resposto E não sei se nem fazer Nada fazer E o olho para você E o olho para você E todas as melodias em cor, quando você ouço uma canção, e o ódio para você, o meu amor foi todo descobrido, as minhas paredes caíram sobre mim, a paz nunca estava linda, a devota está chamada de mim. Eu preciso de você para me libertar, leve-me para longe da batalha, eu preciso de você para ligar sobre mim, eu olho para você, eu olho para você, depois que toda minha força se foi, E você pode ter morte, eu olho para você, eu olho para você, e todas as melodias se foram, sem você ouço uma canção, eu olho para você. 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 Eu olho para você.